Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, iniciando o nosso trabalho. A presidência convida o nobre deputado Carlos Augusto para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Deputado Val Ciasa, presidente, meu amigo, boa tarde a todos e todas. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 15ª sessão extraordinária, que iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 11 horas e 50 minutos, presidente. Lida e aprovada a ata, passe-se ao expediente inicial. Não havendo orador escrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia.